Olha, cerca de 100 servidores municipais de várias categorias ocuparam a prefeitura de Macaúbas, município da região sul-oeste do estado. A ocupação começou ontem e os trabalhadores dizem que estão com até 3 meses de salários atrasados. Você está conferindo nessas fotos aí. O atraso nos pagamentos atinge funcionários contratados pela prefeitura. Nessa lista, vejam só, há faxineiros, merendeiras, motoristas do transporte escolar e outros profissionais. Já os professores efetivos informaram que ainda não receberam o 13º salário. Nós conversamos agora há pouco com representantes dos trabalhadores. Eles disseram que vão continuar ocupando a prefeitura até que os pagamentos sejam regularizados. A nossa produção tentou falar com o prefeito de Macaúbas, mas não...